Hora do quadro Me Ajuda Tibete Pet, roda a vinheta! No Me Ajuda Tibete Pet de hoje você vai conhecer, sabe o que? O Alfredo. O Alfredo é um coelhinho. Olha lá, o coelhinho, coelhinho, se eu fosse como tu. Olha, o Alfredo sumiu em muitos claros. A dona dele, a Jéssica, diz que o bichinho ficava solto no quintal da casa da família dela, do bairro Renascença, mas em novembro ele desapareceu. Você aí de Montes Claros viu o Alfredo? Quem tiver alguma notícia dele, pode ligar para a Jéssica no número que aparece na tela, tá bom? Tá aí, ó, é o 38992550519. E se o seu bichinho de estimação também sumiu, entre em contato com a nossa equipe pelo 8403-711, mande uma foto do animalzinho, todas as informações, a gente anuncia aqui no Balanço Geral de graça para você, tá bom?